Nem durante a quarentena, as cidades do interior do estado deixam de registrar focos de incêndio, queimadas em áreas abertas e até em quintais de residência. Em Miracema, no noroeste fluminense, a Defesa Civil já contou 20 chamados para controlar fogo, já que alguns moradores insistem em queimar o próprio lixo. Muitos ateam fogo durante a noite. Nos vídeos, é possível observar focos de incêndio em terrenos, como em uma área de Bambuzal, na Vila Teixeira, no bairro Rodagem. As chamas foram controladas com a chegada do caminhão-pipa da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário. Outro incêndio aconteceu em vegetação, em área destinada ao novo parque ecológico da cidade. No bairro Vista Alegre, mais chamas foram combatidas pelos órgãos municipais. Um dos principais fatores que proporcionam o aumento das queimadas é o descarte incorreto do resíduo, principalmente aquelas residências que estão mais próximas às áreas de matas. Esse resíduo, seja ele plástico, vidro, papelão, descartado de forma incorreta, em uma condição favorável à radiação solar, tudo isso proporciona o aumento das queimadas. Miracema é atendida pela unidade do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio de Pádua, que também é responsável pelas cidades de São José de Ubar e Miracema. A sede fica em Itaperuna. Para não sobrecarregar o trabalho dos bombeiros, a Defesa Civil do município tem feito um trabalho de controle. A fumaça provoca problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. Por isso pediu à população, evite atear fogo em terreno, em lixo, tudo que possa produzir a fumaça, provocar os incêndios. A gente precisa da ajuda de todos. Em Miracema, a Defesa Civil registrou mil metros quadrados de queimadas. Foi preciso adquirir um caminhão-pipa com capacidade de 8 mil litros d'água, além de caminhonetes com tanque e abafadores. Colocar fogo em um terreno, mesmo quando dentro de propriedade particular, pode ser considerado crime. Isto porque são jogados na atmosfera resíduos dos materiais queimados, causando poluição e possíveis danos à saúde humana, o que é punido pela Lei de Crimes Ambientais. A punição pode ser de multa e detenção de seis meses a um ano. A gente pede esse apoio da população. Que nos ajude, denuncie qualquer ato que você possa presenciar. É só ligar para 3852-1100 e falar diretamente com o pessoal da Guarda Ambiental.